Boa noite, amigas e amigos, companheiras e companheiros, estamos de volta em mais uma conversa dos domingos, Rio de Janeiro chovendo bastante, mas ainda assim no resto do Brasil, o Brasil pegando fogo, literalmente e metaforicamente, as repercussões sobre o que pode acontecer no 7 de setembro, os rumores, as ameaças, a partir de um cafajeste que nós temos na presidência, que resolveu adotar definitivamente como método de governo, tentativa de criar estabilidade, criar o caos, criar anarquia, então são ameaças daqui e dali, PM se manifestando, enfim, é a tentativa da criação de um quadro anárquico. Enquanto isso, o presidente Lula terminou seu pérdico pelo Nordeste, muito bem sucedido, onde foi aclamado, onde foi recebido com carinho, onde fez as articulações de que ele é mestre em fazer. Vamos bater um papo também, um papo também sobre isso e, para quem talvez tivesse esquecido ou se iludido, o antilulismo e o antipetismo não morreram. A Folha de São Paulo, o Globo, o Estado de São Paulo, querendo colocar Lula ainda como uma espécie de condenado, sem condenação na justiça. É uma nova figura que o antipetismo e o antilulismo estão criando no direito, o condenado sem condenação. Mas vamos bater um papo também sobre isso. Enfim, temos aí diversos assuntos, se vocês quiserem sugerir aí temas, que porventura vocês julguem interessantes, que eu não tenha abordado, seja à vontade, é sempre bacana receber as sugestões de vocês, vocês. Mas, enquanto isso, eu peço a vocês que digam se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem. Quero muito saber de que cidade você está falando, se for aqui do Rio de Janeiro, de que bairro. E também não vamos nos esquecer, se você estiver no YouTube, inscreva-se no canal, nos canais da resistência. Enfim, dê um like, curta um vídeo, aperte um sininho. E para quem estiver nas outras redes sociais, vamos curtir, compartilhar, comentar, chamar os amigos para participar da conversa. Enfim, essas coisas de praxe. Boa noite, Renan, como é que está aí? Boa noite, boa noite a todos e todas. Tudo bem? Estamos aqui, nossa turma já aquecida aqui, todo mundo entrando, compartilhando. Deixa eu ver onde estão os nossos aqui. Eu vejo aqui, de Goiânia, o Francisco Reis, de Porto Alegre, a Neuza. Maria Tereza Cavalcante, que é da Paraíba, está aqui com a gente. A Renata Franck, também tem a gente aqui. Boa noite. O Nilson Matos, do Sertão da Bahia, lá de Valdir, Salgadaglia, está presente. O Tiago Vicentini, sempre com a gente também, trazendo boas contribuições. Do Oeste da Bahia, de Correntina, cidade de Belos Rios, o Edson Silva. De Várzea, na Paraíba, o João Crispim. De Porto Alegre, a Marilu Magdalena. A Maria Tereza, já falei aqui, ela que é de João Pessoa. O de Eusébio, no Ceará, o José Auri. De Brasília, a Glaucia Oliveira. O Tiago já vem aqui com a provocação, o Adi, já provocando aqui. O Adi, o que a lei diz sobre a PM da ativa em ato político? Já pergunta logo e direto um tema que a gente vai ter. De Búzios, a Mabel Mou. De São Paulo, capital, a Sônia Kemp, sempre com a gente também. O Roberto Souza, de Juazeiro do Norte, no Ceará. De Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Marcos Kopp. De Osasco, Heleno Freire. De Nova Friburgo, a Ana Lucie. Desejo uma boa noite aqui. De Belo Horizonte, Aparecida Oliva. De Jundiaí, São Paulo, a Alice Garcia. De Sapucaia do Sul, Adão de Calçado. De Fortaleza, Sâmia. De Niterói, Alex Braulio. Vamos lá. Muita gente aqui participando. Já bloqueando um bolso mínimo aqui. Bloqueado, pronto. De Salvador, Juvenil, Brandão. De Paris, a Ieda Rosa está lá na Cidade Luz. Vamos lá. Bastante gente começou aqui. Eu vou colocando na tela enquanto a gente conversa. O Adi, vamos entrar aqui na nossa pauta. E eu vou pedir para você comentar. Primeiro, o que é que você está achando do artigo? O que é que você achou do artigo do Levan Dovsk na Folha de São Paulo? Pode ir. Dá o... Está mudo. E ao comentar o artigo do ministro Levan Dovsk, eu já vou responder a um nosso amigo aqui, quem é? Que me perguntou sobre a possibilidade de participação de PMs em manifestações políticas. Quem foi, Renan? Você ainda tem aí? O... O Adi da tela, mas se não me engano foi o Vicente. Tá. Sim. É o ministro Levan Dovsk, que teve um artigo publicado hoje na Folha de São Paulo, em que delineia juridicamente o que pode significar a participação de Bolsonaro e sua milícia no ato lá de 7 de setembro. Nós sabemos que as hostes aí, desta vagabundagem bolsonarista, né? Tem feito ameaças, tem feito... Tem tentado desenhar, ameaçar com o Senado de Baderna, de anarquia, né? No 7 de setembro, com o comando do próprio presidente da república, né? É um sujeito, efetivamente... É o sujeito que emergiu, né? Do pântano, da lama, né? Do esgoto, pra ser presidente da república, né? Infelizmente, o povo brasileiro, ou seja, a maioria, né? De quem votou em 2018, elegeu essa coisa tenebrosa, né? Esse sujeito do mais baixo nível, né? O mais desclassificado dos presidentes da história do Brasil, né? Nós nunca tivemos, nem perto, né? Um desclassificado como esse, ocupando o mais alto cargo na nação, né? O ministro Bolsonaro, todos sabem, é um grande ministro, é um homem que honra a toga que veste, né? De magistrado, homem corajoso, né? Um jurista de escola, né? E não deixa margem à dúvida, então recomendo vivamente a leitura do artigo, né? Que o ministro Lewandowski adverte que com a revogação da Lei de Segurança Nacional, é bom que as pessoas entendam, não só se revogou a Lei de Segurança Nacional, né? Mas foi promulgada uma nova lei, né? Lei de defesa do Estado de Direito Democrático, que atualiza a Constituição e estabelece que determinado tipo de conduta, né? Pode configurar crime, não é inafiançável, imprescritível. A ação de grupos armados, né? Civis, militares, contra a ordem constitucional Estado Democrático, podem efetivamente tipificar conduta, né? Que leve à prisão seus autores. Tentativa de subverter as instituições vigentes, né? Tentativa de impedir, restringir o exercício dos poderes constitucionais, isso corresponde a golpe de Estado, né? Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legítimamente constituído, enfim. No caso de Bolsonaro, seria o alto golpe, né? Não o governo dele, mas a tentativa, a ameaça ao Congresso Nacional, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal, né? E ele insufla a sua matilha de cães, né? A praticar esse tipo de ato. Exatamente no 7 de setembro, né? E nós temos visto aí manifestação de comandantes das polícias militares no Estado se manifestando politicamente. e ainda bem temos visto também declaração de governadores que não vão, pelo menos dizendo, que não vão tolerar esse tipo de conduta por parte da polícia militar e por parte dos comandantes. O governador Doria mandou punir, né? Mandou abrir inquérito contra lá um dos comandantes da polícia militar que foi exonerado do comando, mas que fez considerações acerca, né? Do 7 de setembro em apoio a Bolsonaro, em apoio a golpe, né? E isso é muito grave. Então, o ministro Lewandowski, né? Ele tem uma parte do artigo dele que deixa muito claro, né? Cumpre registrar que não constitui excludente de culpabilidade a eventual convocação das Forças Armadas e tropas auxiliares com fundamento no artigo 142 da Lei Maior para defesa da lei e da ordem. Isso quando for feito, quando realizada fora das hipóteses legais, cuja configuração, aliás, pode ser apreciada em momento posterior pelos órgãos competentes. Então, o ministro Lewandowski deixa claro, né? Que se Bolsonaro, né? E a sua matilha de cães bolsominhos, né? É incorrer, saírem da ameaça, né? Para incorrerem numa dessas condutas, vão responder por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Está tipificado agora no Código Penal. Agora, nós sabemos, né? E esse ato 7 de setembro, acho que nunca foi tão comentado antes da sua realização, exatamente, pelas ameaças do bolsonarismo, né? E começa, mais uma vez, começam as especulações sobre o golpe, que 7 de setembro vai ser a senha. A minha opinião, pessoal, eu já emiti, outro dia eu publiquei um Twitter, né? Dizendo isso, né? Bolsonaro, para Bolsonaro não resta outra saída, né? Ele tem, ele está desenhando um cenário que para ele ele vai ter duas opções, não vão restar outras opções para ele. A prisão ou o golpe, né? Ele só se livra da prisão se der o golpe. E ele próprio, não sei se vocês leram, admitiu isso, né? Ele dizendo que antevendo o futuro dele era exatamente isso, né? Só não falou explicitamente em golpe, né? Mas falou em prisão, falou em perder a eleição e ele sabe que que se ele não for mais presidente da república, seja por sofrer impeachment, seja por perder as eleições em 2022, ele sai em cana. O Bangu 8 já está lá de braços abertos esperando por ele, ou papura, seja lá o que for, né? Penitenciário é que não falta aqui no Brasil. Ele próprio reconheceu isso, né? Que é uma hipótese. Para mim é uma certeza. Então, Bolsonaro, ele quer dar o golpe? Claro que quer. Claro. É da índole dele, é a saída que ele tem, né? Ele não tem como governar o Brasil. Primeiro, ele não sabe, ele não quer. Ele sempre, né? Os seus atos como presidente da república sempre foram em sinalização a esse entorno dele, a ruralistas, a policiais, a militares, né? A gente que anda armada, né? A motoqueiro, né? Não é à toa, né? Essa história, né? O idiota que quer comprar feijão e devia estar comprando arma. Todas as tentativas, algumas bem-sucedidas, outras nem tanto, de flexibilização do uso de armas, de aquisição de armas, Bolsonaro fez. Isso é para quê? Isso é para fazer retórica? Para posar de valentão? Não, não. É para golpe. Agora, se ele vai ter condições políticas para isso ou não, isso são outros 500, isso é outra história, né? Mas nós temos de estar atentos e mobilizados. Esse entorno bolsonarista, esses segmentos aos quais ele corteja com medidas, com medidas legais, com retórica favorável, né? São segmentos armados. Então, o que nós temos aí é o enfrentamento com gente armada. E a grande incógnita que fica é como os militares vão se comportar. Porque as PMs, elas têm contingentes bolsonaristas infiltrados, são minoritários, são, mas são barulhentos, são violentos, agem. É a mesma turma que mete bala aqui no Rio de Janeiro na cabeça de pobre, negro, favelado. Então, essa turma não tem limite, não tem medo. Essa turma não tem, não se sente limitada pelo ordenamento jurídico. E diversos deles estão ameaçando participarem de manifestações no dia 7. É ilegal, não pode. se fizerem isso, têm que ser processados e exonerados da PM. Não pode. A lei não permite. A lei não permite a militares, sejam eles militares das forças armadas, sejam policiais, participarem de manifestações de cunho político. Então, a sociedade brasileira está marchando para viver uma encruzilhada. E, como sempre, nos últimos tempos, a carência do que nós temos é de uma mobilização popular mais incisiva. Uma mobilização popular que meta medo, que iniba apetite golpista. Repito, vontade de dar o golpe não falta. Não falta em Bolsonaro, não falta em setores das forças armadas, não falta em setores da polícia. Agora, o que impede um golpe, primeiro, qual vai ser a disposição de fato, repito, do exército, da marinha e da aeronáutica? E, sobretudo, a disposição do povo em se mobilizar para impedir intentos golpistas. E eu não sei, sinceramente, porque, normalmente, você dá golpe, mas, de forma autoritária, você quer impor um projeto, você não concorda com o projeto do governo que está ali, que está na situação, que está ocupando o poder, e, autoritariamente, se dá um golpe para implantar um outro tipo de projeto. Mas, enfim, não é o caso de Bolsonaro. Bolsonaro é um arruaceiro. essa agenda ultra neoliberal, ela começou a ser implantada aqui no Brasil, ou já se tentou implantar, sem que tenha havido aí tentativa de subverter o regime de governo. Fernando Henrique tinha uma agenda neoliberal, Fernando Collor de Melo tinha uma agenda neoliberal. Nos governos deles, a agenda era neoliberal. Agora, Bolsonaro, isso ele deixa aí para a turma do mercado. o que ele quer efetivamente é criar um cenário de anarquia, um cenário de caos, para justificar uma intervenção estatal violenta sob a alegação de restabelecimento da ordem. Então, vai ter esse ensaio no 7 de setembro, mas, na verdade, o alvo é o processo eleitoral de 2022. Eu não tenho muita dúvida em relação a isso. E o fator mobilização popular vai ser muito importante. Bolsonaro sabe que dificilmente ele ganha essas eleições, muito dificilmente, se ele chegar até lá. A possibilidade dele não ir para o segundo turno, as possibilidades são grandes. A possibilidade do presidente Lula ganhar essa eleição no primeiro turno também aumenta, conforme têm demonstrado as pesquisas. E é o resultado das eleições que é o alvo de Bolsonaro e os seus cúmplices, os seus comparsos. Então, o povo brasileiro vai ter que entender que, sem se mobilizar, aí sim as chances de Bolsonaro ter sucesso numa tentativa de golpe, essas chances aumentam. mas 7 de setembro pode vir a ser uma sinalização. Como são muito bravateiros, como Bolsonaro usa muito a bravata, pôs muito de valentão para ver até onde a corde estica, pode ser que, inclusive, não aconteça nada no 7 de setembro, mas pode acontecer. em se tratando dessa quadrilha, tudo é possível, tudo é passível de acontecer. Então, o povo brasileiro tem que estar atento e tem que estar mobilizado. Como é que está aí, Renan? Muita gente perguntando aqui, né, a incógnita aí do 7 de setembro, mas o pessoal quer saber. Então, nós vamos para o 7 de setembro? Eu tenho lembrado sempre que os movimentos populares, já há muitos anos, décadas, organizam o grito dos excluídos, no 7 de setembro. Eu já fui algumas vezes, inclusive, com você aqui no Rio de Janeiro. E eu acredito que a nossa participação, a gente não deve arredar a pé das ruas, agora que a gente voltou ainda que timidamente tem nova cepa circulando aí do coronavírus, nem todo mundo está com as duas vacinas, mas a gente não pode sair das ruas. 7 de setembro também é dia de manifestação popular, data nossa, data de luta e enfrentamento, né? Exatamente, pessoal. Nós não podemos, é a minha opinião. Há vozes até que tentam ter um cunho, uma natureza de sensatez para evitar, não fazer o jogo de Bolsonaro, evitar o confronto, acho até que há pessoas de boa fé nesse sentido e que pregam que no 7 de setembro nós não saímos às ruas, mas é o contrário, nós não podemos deixar as ruas serem dominadas por baderneiros, serem dominadas por esse tipo de gente, por fora da lei. então nós temos que estar nas ruas, sem ódio, mas também sem medo, né? Nós não vamos para a rua para confronto. 7 de setembro, como o Renan bem lembrou, os movimentos populares há muitos anos, né? Sempre, no 7 de setembro, foram às ruas para as suas manifestações, para as suas reivindicações, que é o grito dos excluídos, né? que com a pandemia e com o Bolsonaro é o que mais existe no Brasil hoje, né? Excluído, excluído de tudo, né? Excluído da vida. Então, é... Entre uma suposta sensatez e a ousadia, né? Há vezes em que é melhor ser sensato, mas há outra sensato, né? Não que ser ousado seja, se não, de insensatez, mas há cenários que exigem mais ousadia e menos cuidados com a prudência. Eu acho que o 7 de setembro é um desses dias, um desses momentos. Nós não podemos, com os cuidados necessários, né? A variante delta está solta por aí, mas nós não podemos deixar essa turba, né? Ser dona das ruas. Esse é o chamado do 7 de setembro, na minha opinião. Eu acho que o recado é esse, a mobilização, organização para a gente ir com todos os cuidados para as ruas, né? Acho que essa é a mensagem principal aí. O Adi, queria que você comentasse, você que, inclusive, o seu mandato organizou um ato logo após, inclusive com a presença da presidenta Dilma, um ano do golpe de 2016, vamos completar agora no dia, é 30 ou 31, Adi? Seis, cinco anos do covarde golpe contra a presidenta Dilma. Essa, essa, eu inclusive, pessoal, vou na segunda-feira, amanhã, amanhã, dia 30, vou, às 18h30, eu vou, eu vou conversar com vocês sobre isso, né? Eu estou chamando, estou chamando de memórias do golpe de 2016, né? Os acontecimentos ainda estão nítidos, né? Na minha cabeça. O golpe, ele teve duas fases, o golpe no Congresso, né? Ele teve a fase da Câmara, dos deputados, né? Se não me engano, foi em abril, que foi o julgamento da admissibilidade do impeachment, né? E depois, em 30 de setembro, em 30 de agosto de 2016, foi o julgamento meu, julgamento de mérito no Senado, né? Eu, como deputado, estava lá, na, 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 na admissibilidade, né? E vocês lembram, né? O show de horrores que foi aquela, aquela sessão, né? Aqueles deputados e deputadas do mais baixo nível moral, ideológico, político, né? Se sucedendo a tribuna, dedicando o seu indigno voto, né? Ao papagaio, ao cachorro, ao cunhado, à cunhada, enfim, ao papai, à mamãe. Alguns pais de alguns desses deputados, no dia seguinte, saíram presos por corrupção, enfim, né? e, e dali pra cá, o país degringolou. Do golpe pra cá, o país degringolou. E tiraram uma mulher, pediram, né? Que a presidenta Dilma terminasse seu mandato, ela tinha ainda mais, mais de dois anos, né? Pra cumprir o seu mandato. Aquilo que eles não conseguiram nas urnas, eles obtiveram mediante o golpe. O golpe, né? Associado à ação deletéria da Lava Jato, o golpe foi, abriu as, as porteiras pra Bolsonaro e o Bolsonaro. E o país começou a se desestruturar a partir desse golpe. Então, nós não podemos esquecer, né? Nós temos uma descomemoração descomemorar o golpe de 2016 que infelicita o Brasil até hoje. O golpe é um processo, né? O golpe... O Thiago tá lembrando aqui do meu voto lá na Câmara. É o... Porque quando... Quando eu tava pronunciando o meu voto o Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha esboçou um sorrisinho, né? Um debochado, eu mandei um recado pra ele que acabou soando como como premonitório, né? Que o próximo... Que em poucos dias ele estaria atrás das grades. E foi o que exatamente aconteceu, né? Foi solto outro dia, né? mas que... Ele seria... Ele seria... Seria tragado também pelo estado de exceção. Que ele ajudou. Ele foi figura fundamental pra consolidar aqui no Brasil. E o estado de exceção, embora operando hoje em dia nas sombras, continua operando, né? Então, eu quero rememorar com vocês, né? Aqueles fatísticos dias, né? Da deposição da presidenta Dilma. Então, amanhã, às 18h30, vamos... Vamos exercer aí a memória, vamos fazer um exercício de memória, né? Todo o meu sentimento pessoal agora com esse distanciamento de cinco anos, né? Toda a minha participação, a participação dos meus... companheiros naquela... Companheira naquela... Sessão. Ah... E os golpistas, né? Vamos... Vamos rememorar isso. Vamos... Não é porque... Essa... Essa... O exercício da memória é um instrumento, né? Pra que... Determinadas tragédias que se abatem sobre os povos não aconteçam mais, né? É sempre importante lembrar, né? Pra não esquecer. E aí, Renan? Muita gente aqui lembrando, né? De episódios, o Tiago Vicentini, que, aliás, de Fazer Justiça eu falei Vicente, mas foi o Tiago Vicentini que fez a primeira pergunta na qual você se repete, né? As pessoas aqui realmente lembrando daquela tragédia que foi tanto a votação na Câmara quanto no Senado foram momentos deprimentes, momentos lamentáveis que entraram, infelizmente, né? Pros anais da história, mas que a gente tiveram que a resistência bem como na Argentina, nós tivemos o retorno dos governos populares, na Bolívia, depois de um golpe também, o movimento de luta, as lutas populares dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos oprimidos e explorados, eles voltaram, né? A iniciativa que a gente vem da década de 90 para cá fazendo aí um bastião de avanço popular na América Latina. Mas, Wadi, eu queria que você comentasse agora um pouquinho sobre a questão da absolvição do Lula. Bom, na verdade, na verdade, eu tenho, vocês devem ter lido também alguns editoriais aí de Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, né? E óbvio que isso vem no contexto em que essa turma desesperada tenta achar a tal terceira via para 2022 procuram desqualificar a condição de inocente do presidente Lula. Essa turma, os Mervais Pereiras, os desistorialistas, enfim, nós conhecemos bem a sua desonestidade intelectual, o seu espírito golpista, antidemocrático, antipopular, e o ódio que eles passaram, o ódio cevado durante esses anos da esquerda, do PT e, sobretudo, do ex-presidente Lula. E qual é a tese que essa turma em linhas gerais defende? Não, Lula não pode ser considerado inocente porque ele não foi absolvido. Vejam só a construção mental. Ele não foi absolvido. Na verdade, impediu-se, esbarrou-se em questões processuais e esses obstáculos processuais impediram que a sociedade brasileira pudesse entender as reais, as verdadeiras relações de Lula com os empresários, etc. Então, o Lula não provou a sua inocência. pessoal, esse tipo de tese é tão negacionista quanto Bolsonaro negar a pandemia, negar o vírus, negar a vacina. Eles estão na linha de frente, os Mervais, etc., que dizem que Bolsonaro encorpam as nossas vozes quando dizemos que Bolsonaro é um genocídio, é um assassino, negacionista, etc. Mas eles fazem a mesma coisa em relação ao Lula, em relação aos processos judiciais envolvendo o presidente Lula. Existe uma coisa na Constituição, um princípio chamado prejunção de inocência, de inocência. Ou seja, todos, todos, todos os cidadãos brasileiros, todas as cidadãs brasileiras são inocentes até que haja contra algum ou alguma de nós uma condenação judicial penal transitada em julgado. O que é transitada em julgado? Da qual não caiba mais nenhum recurso. Até lá, quem está em juízo respondendo a uma ação penal é considerado inocente. E há um outro princípio do processo penal que diz que a acusação deve provar a sua tese. quem é acusado em juízo não tem a obrigação de provar a sua inocência. A obrigação de provar a culpa é da acusação. Embora o presidente Lula tenha aprovado por diversas vezes a sua inocência. Qual foi? Então, vamos lá, olha só. Então, é o seguinte, para esse pessoal em relação ao presidente Lula o que vigora é a presunção de culpa. É assim, como se ele nascesse culpado. Por que que eu estou dizendo isso? Tudo aquilo que Curitiba construiu e vejam só, o Lula só foi condenado em Curitiba. Ele foi processado em Brasília pela mesma Lava Jato. pelas franquias, né? A matriz era Curitiba, tinha uma franquia da Lava Jato em Brasília e outra franquia em São Paulo. Nas franquias paulista e brasiliense, o Lula nunca foi condenado. Ou foi absolvido, ou a denúncia não foi aceita, ou os processos foram arquivados. Ele só foi condenado em Curitiba. Eu não preciso dizer, né, porque Sérgio Moro foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal um juiz suspeito, ou seja, um juiz sem imparcialidade, um juiz destituído de isenção, assim como os procuradores da Lainhol, toda aquela escumalha, todos aqueles mediantes. como é que aí vem o Supremo e diz, olha, está tudo anulado, porque ninguém, isso está na Carta da ONU, pessoal, não é só na Constituição do Brasil e no Código de Processo Penal brasileiro, não. Todo cidadão tem direito a ser julgado por um tribunal livremente, legalmente constituído, e por um juiz imparcial. Isso está na Carta da Organização das Nações Unidas. Se o juiz é inimigo da parte, a sentença que esse juiz venha proferir contra essa pessoa é nula, de pleno direito, nula. E foi o que aconteceu com o Sérgio Moro, que era inimigo do presidente, agiu de forma parcial, agiu como um acusador. Não havia distinção entre acusação e juiz. O Moro integrava a equipe, ele coordenava a equipe de acusadores, ele não foi juiz ali. Aquele processo, os dois processos, foram duas farsas, foram farsescos, e foram anulados. Ora, e ainda assim subsiste, já que por conta dessas nulidades, no processo do triplex e no processo do 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 Cite Atibaia, as decisões de mérito foram anuladas porque proferidas por juiz suspeito e investigação comandada por procuradores suspeitos, como a decisão de mérito foi anulada, o Lula não provou a sua inocência. Isso é o tipo do raciocínio burro, um estudante de direito que desenvolve esse raciocínio numa prova, não não passa, sai da faculdade, não passa não passa de ano, não vai virar advogado, não vai virar juiz. Agora, quando vem de um jornalista, é simplesmente má fé e desonestidade. Padir, e eles ajudam nesse processo o ovo da serpente que está aí, eles não entendem isso, insistem na mesma tecla, é um questionamento às instituições administratórias. Eles se sentem isentos, é como se Bolsonaro tivesse brotado da terra, caído do céu. Eles botaram, ajudaram a colocar Bolsonaro lá. Eles se associaram à Lava Jato. Eles apoiaram, eles, Merval Pereira, Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, ajudaram a colocar Bolsonaro lá no Palácio do Planalto. E agora tentam manter viva, vivas, essas acusações contra Lula, que não prosperaram. Por exemplo, o último, a última decisão foi, semana passada, da juíza da 12ª Vara Federal de Brasília, que foi um dos processos, aquele processo do CIS de Atibaia, que o Supremo determinou que fosse para Brasília. e que o juiz ou juíza de Brasília resolvesse se as acusações se sustentavam. O Ministério Público não conseguiu agregar mais nada ao que Curitiba havia feito, até porque o que Curitiba fez foi anulado, porque o que Curitiba fez foi uma farsa. O que a juíza disse? Olha, aqui não tem processo, eu não vou aceitar essa denúncia. Essa denúncia não pode prosperar. Eu não vou instaurar aqui uma relação processual, porque não há mínimos elementos, ainda que indiciários, para que eu receba essa denúncia e simplesmente mando o arquivar. Aí vem o Globo, vem o Estado de São Paulo, vem a Folha de São Paulo, olha, ele não provou a inocência, porque ele não tem que provar a inocência, tem quem que provar a culpa é o Estado. Como é que ele vai provar a inocência? Como é que se prova a inocência? O ONU cabe à acusação. A juíza entendeu, não tem processo aqui, não vou abrir processo. E aí? Bom, por causa disso, então o Lula, é assim, é como se ele nascesse culpado, e o processo servisse ou para ratificar a culpa ou para ele provar que é inocente. É assim, é inacreditável esse itinerário que esses jornalistas de má fé, desonestos, editorialistas desses chamados grandes jornais, como eles agem. e não tenho dúvida, isso será, tentarão, acho que inutilmente, porque é uma acrobacia mental, é uma acrobacia, provar que Lula era culpado, é um condenado, sem condenação. Olha, ele não tem condenação, mas ele é um condenado. É como se ele tivesse nascido condenado, como se ele tivesse nascido culpado. É inacreditável, mas é o que está acontecendo e é o que vai acontecer e vão dar argumentos às matilhas bolsonaristas para jogarem isso contra o ex-presidente Lula. Mas isso já morreu, isso não cola mais. Isso não cola mais. E eles questionam as instituições, veja, eles inventaram teorias da prova duvidosas, não é verdade? Eles manipularam o processo, eles chantagearam, eles praticamente torturaram pessoas através daqueles processos de delação premiada e isso foi invalidado no caso do presidente Lula quando consagrou-se ali que o Moro foi um juiz parcial, ou seja, não existiam elementos, eles faziam acrobacias, torturavam as palavras, torturavam os processos e perseguiram nitidamente o presidente Lula, a principal instituição jurídica do país e eles que hoje falam contra o Bolsonaro, contra as instituições, eles não estão reconhecendo a decisão do Supremo, não é? Exatamente, isso mostra também, pessoal, o seguinte, eu não vou descansar, quero que todos saibam disso, enquanto essa turma não sentar no banco dos réus. O que eu mais sinto falta, o que eu mais lamentei quando eu não fui reconduzir da Câmara dos Deputados foi não ter dado andamento ao redesenho do nosso sistema de justiça. Não tem, vocês vejam, Moro está sendo instado, está sendo aí animado a concorrer à presidência. Moro tinha que estar, se não preso. e eu, ao contrário do que ele fez com o presidente Lula e outros acusados, óbvio que eu defendo para ele o devido processo legal. Mas tem que estar sentado no banco dos réus, assim como a outra, como seus comparsas da Lava Jato lá de Curitiba. Enquanto essa turma estiver por aí, eu vou repetir o que eu sempre tenho dito, a Lava Jato morreu, mas o Lava Jatismo está em vigor e pairando por aí, pronto para ser utilizado quando for necessário. E vão tentar utilizar o Lava Jatismo contra a esquerda, contra o PT e particularmente contra o presidente Lula em 2022. Essa turma tem que sentar no banco dos réus. Está mais do que provado que cometeram crimes, os mais diversos crimes. assim como a democracia brasileira está em déficit permanente porque não ajustou as contas com os assassinos da ditadura, ela permanecerá em déficit enquanto não ajustar as contas com os criminosos da Lava Jato. São criminosos, têm que responder pelos seus crimes. Crimes das mais diversas espécies, das mais diversas naturezas. e essas elaborações, essas formulações desses historiais, desses jornais, elas vão aparecer e muito na campanha eleitoral tentando, já que eles não têm, o que é que eles podem, como é que eles podem, se não matarem o Lula, como atacar o Lula? vai ser por isso, ainda que ele, ainda que ele não tenha nenhuma condenação judicial, mas vai ser o eterno condenado. Ele é o condenado porque não foi absolvido, eu, sinceramente, é inacreditável. Se não houve absolvição num determinado processo, é porque não chegou à fase final do processo, porque o processo era tão frágil que foi arquivada, a denúncia foi arquivada, ou a investigação foi arquivada, e repito, foi absolvido em todos os outros processos que não tem ocorrido em Curitiba. Mas isso, para essa turma desonesta da chamada grande imprensa brasileira, isso pouco importa. Então, pessoal, é muito importante que eles jogam com a, óbvio, a média da população brasileira não está, e nem é obrigada a estar antenada com conceitos jurídicos. A maioria da população não cursou faculdade de direito, não é obrigada a conhecer esses conceitos, mas eles jogam com essa desinformação para criar dúvida, no espírito das pessoas. Então, isso vai, isso vai ressurgir no processo eleitoral de 2022. E os cidadãos, a militância, tem que estar atentas, é o que eu estou dizendo aqui, presidente Lula, é ficha limpa, presidente Lula, foi inocentado pela justiça brasileira e vai voltar a governar esse país, vai voltar a governar bem esse país e tirar esse país do lamaçal em que Bolsonaro mergulhou o nosso povo, mergulhou a sociedade brasileira, mergulhou o Estado brasileiro, mergulhou a democracia brasileira. Toda essa porcariada que significa o governo Bolsonaro, nós vamos ajustar contas em 2022. Agora, repito, todas as dimensões, a mobilização popular é fundamental. E, Thiago, eu repito, os os procuradores cometeram crime juntamente com Sérgio Moro. Os atos que eles praticaram foram anulados, eles também foram considerados suspeitos. Então, pessoal, nós temos que estar atentos e mobilizados. O presidente Lula, apesar de toda perseguição, apesar de todo o peso do abuso de direito, ter sido jogado contra ele, ele foi inocentado pela justiça brasileira. E é tão inocente como cada um de nós aqui. E aí, Renan? É isso, Adi. A turma entendendo aqui esses combates, né, desses que continuam insistindo nessa tese depois de tudo desmascarado, você que, inclusive, foi de uma luta incansável e continuará nessa luta, porque, como questionou o Tiago, eles precisam ser punidos, todos eles, né? Porque é manipular as instituições, corromper as estruturas e a legalidade, corromper princípios civilizatórios, Adi. Como você falou, a questão da presunção da inocência, ela não é uma questão, uma jabuticaba brasileira. é um princípio civilizatório, né? Então, o devido processo legal, tudo isso é fundamental. Exatamente, né? Mas, repito, com base na desinformação da população acerca dessas questões jurídicas vão tentar mais uma vez trazer essas questões da tona, mas isso obviamente não cola, porque as pessoas já viram também que a Lava Jato não passou de uma grande farsa. Bom, pessoal, acho que eu já falei demais, enfim, domingo que vem estou de volta e amanhã, às 18h30, vamos aí descomemorar, né? fazer um exercício de memória em relação ao golpe de 2016, tá? Um grande abraço para vocês, bom final de domingo, cuidem-se e vamos continuar aí atentos, alertas e mobilizados. Então, forte abraço aí para vocês. tchau, 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 tchau.